Música Sou Ken Shima, já trabalhei no Consulado Geral do Brasil e na Róia E antes disso, trabalhei também numa mídia brasileira Hoje, gostaria de falar do que eu quero que tomassem cuidado Na ocasião de desastres, através das minhas experiências Por favor, gerate essas experiências sobre desastres naturais no Japão Bem, o grande terremoto de Hanshin, ao Aje Aconteceu no dia 17 de janeiro de 1995 Cedo, bem de manhã Nessa época, eu morava em Ramamatsu Trabalhando como jornalista de uma mídia brasileira E senti um grande tremor E eu acordei e soube, através da TV Que houve um grande terremoto na região de Kansai Eu não aguentei ficar sem fazer nada Imediatamente, me dirigi para Kobe de trem Já tinha ido lá em Kobe algumas vezes E normalmente, chegava lá em cerca de 3 horas, mas mesmo de Shinkansen O trem bala Mas, esta vez, o Shinkansen parou em Maibara Por isso, eu tive que pegar um trem comum O trem comum O trem comum parou em Osaka E, então, eu consegui uma bicicleta emprestada E me dirigi para Kobe Andei, então, de bicicleta Procurando brasileiros Encontrei um alojamento de uma fábrica Onde tem trabalhadores brasileiros E entrevistei-os Bom, todos já sabiam Que no Japão há o risco de terremotos Mas ninguém tinha tido experiência De um terremoto tão grande Estavam todos apavorados E diziam Que não podia acreditar no que aconteceu Realmente, não podia acreditar mesmo Eu também não podia acreditar Nas cenas do local do terremoto Pegava fogo em muitos lugares Prédios e ruas foram destruídos Rodovia estava caída Parecia como um lugar de guerra Parecia Não parecia um lugar no Japão No mês de maio Na outra experiência No mês de maio de 2011 Fui como voluntário Para os trabalhos de rescaldo Em Chichigahama Na província de Miyagi Tinha passado dois meses Depois do terremoto Do nordeste do Japão Mas ainda estava cheio de entulhos Vi um navio Em cima de uma casa destruída Levei um susto E senti o horror do tsunami Creio que poucas pessoas Podiam imaginar Que a altura Do tsunami Poderia atingir até 18 metros E destruiria A usina nuclear de Fukushima Trabalhei Trabalhei Nas limpezas de entulhos Remoções de restos Alimentação de grupos Transporte de materiais Vocumoção de idosos Trabalhei muito Nas recuperações de documentos E álbuns de fotografias Coleções valiosas Para os familiares Que sofreram com o tsunami Muitos faleceram E não havia mais outras recordações A não ser as fotografias Que foram tragadas Pelas águas E deixadas No meio das ramas E dos destroços Não se conseguia Distinguir Ou nomear Quem eram as pessoas Então a alternativa Era deixar as fotos Lavadas E expostas Para as pessoas Para que as pessoas Olhassem e procurassem Muitas e muitas pessoas Conseguiam Identificar os parentes Enfim Um verdadeiro trabalho De auxílio às comunidades Vítimas De calamidades naturais Tudo o que precisava Ser feito O que podemos fazer Para evitar Desastres naturais? Na verdade Não podemos evitar Desastres naturais Em qualquer lugar do Japão Há perigo de desastre Como terremotos Tufão Inundações E outros Tudo o que podemos fazer É preparar-se Desde o normalmente E quando acontecer Um desastre Agir adequadamente Com calma Quando sentir Um tremor forte Primeiramente Proteja-se E em seguida Procurem Informações Corretas E haja Com calma Apague Qualquer fogo Que estiver usando Não entre Em pânico E permaneça No lugar Onde você está E proteja-se Primeiro O tremor De um terremoto Grande Dá muito medo Mas Realmente horrível É fogo E tsunami Causado Pelo tremor Quando há O perigo De um tsunami Fuja Para um lugar Alto O mais rápido Possível Quando fugir Da residência Evite levar Muitas coisas Nem sempre Você poderá Fugir De carro Em muitos Casos De desastres As ruas E pontes Sofrerão Danos E no resultado Muitos carros Serão deixados Nas ruas Assim Será difícil Fugir de carro Pois precisa Pensar Em fugir A pé Por isso É necessário Escolher Os itens Essenciais Que poderão Ser levados Na sua mão Também É importante É guardar Esses itens Num lugar De fácil acesso Há algo Que especialmente Os estrangeiros Devem tomar cuidado Nos primeiros dias Após o terremoto De Rikashi Nihon Muitos países Enviaram aviões Para resgatar Os seus nacionais Principalmente As pessoas De embaixadas E consulados Que são funcionários Do governo Como o Brasil Não enviou Nenhuma aeronave Pelo fato De que Seria impossível Evacuar Números tão grandes De brasileiros Que eram Cerca de 264 mil Na época As pessoas Perguntavam A todo instante Se não Viria socorro E Muitos boatos Corriam Alguns até Dizendo Que viriam Dois aviões Da Força Aérea Uma família brasileira De cinco pessoas De Tóquio Ficou tão Abalada Emocionalmente Que o marido Pediu auxílio E embarcou Para a Espanha De carona Em avião Do governo Espanhol Relatos Semelhantes Eram ouvidos Todos os dias E o pessoal Queria o documento Precisava Para ir embora O passaporte A avalanche De pedidos Que entraram Nos dias Seguintes Foi muito grande Muitos Com documentação Incompleta A grande Recomendação É que os brasileiros Mantenham A sua documentação Em dia E em ordem Em local Seguro E de fácil acesso Para que possam Ser apanhados Junto com A mochila De emergência Que deve Igualmente Estar sempre Disponível E em ordem No Japão Existem outros tipos De desastres naturais Tem alguma opinião? Bem Em 2000 O ovo Bantão Uma chuva Intensa E enchente Na região De Nagoya Esta chuva Torrencial De 2000 Causou inundações Em muitos lugares Na região E afundaram Muitas casas E carros Na região Serrana Precisa tomar Cuidado Ao deslizamento Quando chove Muito O importante O importante É ter em mente De que Nenhum lugar Do Japão É livre Dos desastres E preparar-se Desde o normalmente O que devemos fazer Desde o normalmente O importante É saber os riscos Do seu redor E pensar O que você deve fazer Quando acontecer um desastre Mais concretamente Como os seguintes Checar Os lugares Onde tem risco E determinar A rota de refúgio Determinar O local De encontro Com a família E a maneira De comunicação Em caso De refugiar-se Fora de casa Fixar Mobílias Grandes Como armário Nas paredes Para não cair Não colocar Objetos Num lugar alto Como em cima De armário Ou nos lugares Que possa Impedir A abertura De portas Preparar Sempre Água E alimento Para mais De três dias Para a família Etc Imagine Se a Infraestrutura For destruída E não são Dispondíveis Água Luz Gás E outros E faltar alimentos O governo Japonês E outros Órgãos Oferecem Informações Contra Desastres Em muitos Idiomas E são Fornecidos Folhetos E informações Em seus Sites Dependendo Do tipo De desastre O atendimento Varia um pouco Mas a ideia É quase Como Para saber Os perigos Ao seu redor Utilize O Hazard Map Estão Disponíveis Em prefeituras E podem Ser verificados Pela internet Também A prevenção Não é algo Especial Mas é fundamental Para todas as pessoas Que moram No Japão O importante É Preparar-se E agir Correto Por favor Cheque Seu redor E converse Junto Com a família A prevenção De desastres Depende Da sua consciência